Mais uma luta entre Marco Antônio, Tim Graves, do corner vermelho e Felipe Rodrigues. Buda Box, corner azul. As últimas instruções do árbitro. Árbitro, Marco Antônio no corner vermelho e Felipe Rodrigues no azul, 80 quilos. Vamos para mais essa, começo o primeiro round. Vem estudos. Tentando procurar. Um lugar melhor para boxear. Entrou o golpe do Felipe. Entrou de novo. Ancerteiro. Abre a contagem. O árbitro termina nocaute Felipe Rodrigues. Marco Antônio sentiu imediatamente golpe certeiro, golpe certeiro do Felipe Rodrigues, que acusou. Marco Antônio acusou imediatamente. Um. E vamos lá. Eu que preciso na linha de cintura. Parabéns. Parabéns aí. Ó. Filipe. Sendo atendido. Sendo atendido nesse momento. Estão analisando aí as condições do Marco Antônio. Estão analisando. Então, vamos lá. Filipe. Sendo atendido. O atleta. Marco Antônio. Estava no corner vermelho. É isso. Mais parte. Veio para a luta feira. Franca. Veio para cima. Mas, infelizmente, num golpe certeiro do Felipe. Golpe certeiro que acusou na hora. E sentiu o Marco Antônio. Esse foi bem rápido. Bem rápido. Por uma vez. Vamos lá, nos vamos lá. Going back to. Felipe Rodrigues Buda Box Vamos aguardando aí É isso aí, gente Você tá ligado no canal certo É Box na Veia Vamos aí Esse dia é legal Legal ter você aqui Participando Através dessa transmissão Da nona edição Do Box na Veia Sábado, dia 4 de março De 2023 Aqui No CT Mário Chequim Na cidade de São Caetano do Sul Então Por nocaute Felipe Rodrigues Buda Box Vencedor Corner Azul Dizem Os Ocran 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 Obrigado.